e sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César se você ainda não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva e nós vamos mostrar no vídeo de hoje que o fenômeno climático e oceânico Laninha continua configurado na região central do Oceano Pacífico Equatorial a chamada região do Nino 3-4 que fica ali entre aproximadamente 120 e 170 graus de longitude oeste conforme o físico meteorologista e mestre em meteorologia Rodrigo César tinha previsto em setembro de 2022 o fenômeno climático e oceânico Laninha deveria durar pelo menos até o mês de fevereiro com o cenário atual a previsão do estudioso vai se confirmar ou seja Laninha continuará a influenciar o padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre várias regiões do planeta ao longo do mês de fevereiro e o fenômeno poderá se estender na previsão do estudioso pelo menos até o final do mês de março então até o final do mês de março do ano de 2023 o fenômeno climático e oceânico Laninha estará comandando o clima global influenciando repito o padrão de distribuição dos ventos em altitude e da precipitação pluviométrica em várias partes do planeta no caso específico do Brasil o fenômeno influencia o padrão de distribuição distribuição de chuva sobre as regiões norte e nordeste já região do Nino 1 mais 2 que fica aqui na costa do Equador e do Peru influencia diretamente o padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre a região sul do Brasil e conforme podemos observar está havendo nesse momento ressurgência de água mais fria de que o normal na costa do Peru isso aqui pode ser um indicativo de continuidade do fenômeno climático e oceânico Laninha porque através da circulação oceânica que é um espelho da atmosfera as águas mais frias de que o normal elas migram da costa do Peru e do Equador em direção a região do Nino 34 que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial então a boa notícia para quem é principalmente do nordeste é que a Laninha deverá perdurar pelo menos até o final de março do corrente ano de 2023 de acordo com os dados obtidos de temperatura da superfície do mar na região do Nino 34 o cenário atual é esse em 17 de janeiro de 2023 o desvio de temperatura na região central do Pacífico Equatorial é de menos 0,97 graus Celsius ou seja é aproximadamente 1 grau Celsius o desvio de temperatura atual menos 1 grau Celsius o desvio de temperatura atual na região região do Oceano Pacífico Equatorial região do Nino 34 observamos na série de dados dos últimos meses que vem do início de outubro até hoje 17 de janeiro que não há uma tendência nessa série de dados para o enfraquecimento significativo das anomalias negativas na região central do Oceano Pacífico Equatorial então a previsão minha é de continuidade do fenômeno climático e oceânico Laninha ao longo do mês de fevereiro e ao longo de todo o mês de março o fenômeno repito poderá na minha previsão perdurar até no mínimo o final do mês de março do corrente ano 2023 se você gostou dê um like compartilhe e comente que será importante para o crescimento do nosso canal do nosso canal